Olá meus queridos amigos, eu hoje venho partilhar convosco a minha experiência com esta viagem a Amsterdão ao retiro de liderança com a Duterra e sugiro já que quem é consultor comece a ir a eventos, comece a ir às convenções e que não seja desculpa também o dinheiro porque apesar das ofertas que a gente já recebe da Duterra nós com a Duterra podemos vir a ganhar dinheiro para nós podermos usufruir destas viagens também porque este passo que vocês dão vai vos enriquecer muito a vocês e ao vosso negócio vocês vêm só a ganhar com isto e então, o que é que eu ganhei com esta viagem? para já, saí da minha zona de conforto em vários aspectos porque eu nunca tinha marcado uma viagem, marcado o bilhete de avião reservado a estadia eu podia também ter pedido uma agência de viagens mas realmente sai mais económico, pelo menos pelo que nós vemos eu e a pessoa que foi também esta viagem, não é? que por acaso é engraçado, eu não a conhecia sabia que era da nossa equipa, era uma irmã afastada, não é? de outra equipa uma irmã não, neste caso é uma prima mas era a única forma de eu ter companhia porque era a pessoa também que estava sozinha logo aí, pronto, foi um desafio mas para mim não foi assim tão grande porque eu não senti, assim, desconforto e como nós estávamos a falar através do Messenger ganhámos também ali uma amizade e depois correu tudo muito bem mas pronto, são estes desafios que a viagem nos faz vivenciar cada pessoa vai vivenciar experiências diferentes, é claro mas pronto, para mim foi esta pronto, agora já sei já sei comprar um bilhete já sei pesquisar o melhor sítio e por acaso, calhámos mesmo praticamente no centro e foi económico, portanto foi muito bom o sítio muito giro até vou pôr aqui algumas imagens e fotos do sítio diferente uma cápsula nós dormimos numa cápsula muito engraçado mas foi uma experiência muito agradável e foi muito confortável mesmo depois, posso dizer também que isto vai-nos acrescentar valor vai-nos ajudar a crescer porque temos que fazer por nós próprios coisas para chegar ao nosso objetivo às vezes podemos ser ajudados porque eu não estava completamente sozinha tinha mais uma pessoa da minha equipa que foi comigo também mas que rajou casa lá portanto não ficámos juntas estávamos aí depois durante o dia sim claro, estávamos juntas também havia outra pessoa e depois encontramos lá mais pessoas da equipa mas todo este processo para mim foi um bocado a desenrascar-me e não quer dizer que isto seja para todas as pessoas sim, mas pronto esta parte foi importante agora já sei que posso ir a qualquer lado porque já sei já passei por este processo e já sei como fazer depois na convenção nós aprendemos muito mesmo existem vários cliques e posso falar pela minha experiência eu tive vários cliques mesmo em eventos aqui em Portugal tenho sempre cliques aqui mudanças em mim que me fazem crescer no negócio há coisas que eu vou mudar em cada evento que eu vou eu sei que me vai trazer uma experiência transformadora e então neste evento além de toda a experiência toda a viagem envolvente porque isto vai vai nos gatilhando também como é que eu vos hei de explicar e toda a gente conhece esta palavra eu se calhar também inventei mas é trigger em inglês é trigger dentro de nós isto realmente quando saímos da nossa zona de conforto isto é importante porque saímos da nossa zona de conforto e vamos crescer e ao crescermos também crescemos no negócio e então é saber também lidar com essa parte nossa de desenvolvimento pessoal e para mim foi muito importante muito importante também cresci nesse sentido estou mais forte e na convenção aquilo é tantos exemplos bons além de fortalecermos com a equipa mesmo pessoas digamos assim afastadas os primos nós na nossa equipa falamos muito em mães pais primos irmãos que é a pessoa que está ao nosso lado a pessoa que está em cima a pessoa que está em baixo isto é muito engraçado é assim que a gente se trata e fortalecemos também laços com pessoas mais afastadas isto é muito importante porque são pessoas que também nos vão ajudar a crescer como nós também ajudamos elas a crescer porque partilhamos experiências e ajudamos mutuamente isto é importante criarmos aqui mais laços na equipa depois voltando lá a convenção é o próprio retiro conseguimos estar presencialmente com com fundadoras da Duterra com líderes conseguimos sentir a sua energia a sua boa energia e também retiramos deles a experiência mesmo em relação ao negócio como é que eles cresceram eu posso dizer que com esta viagem eu percebi que havia coisas que eu estava a fazer mal e com os erros dos outros podemos aprender a nós também não errarmos porque já sabemos por aquele caminho não vai correr bem e também tive alguns cliques inspiradores como é que eu devia fazer para mudar para melhorar o negócio para melhorar ajudar as pessoas tanto a minha equipa como as pessoas que vão adquirir os olhos além disso temos ali vários exemplos que não é difícil crescer na Duterra eu já sabia e tenho visto pela minha experiência de outros que não é difícil crescer na Duterra porque o produto é tão bom e é fácil partilhar o produto desde que nós tenhamos um sistema e consigamos também partilhar isso com a nossa equipa não é difícil e além disso estamos em contato com pessoas que já atingiram os rancos que nós queremos atingir e isso é muito importante também depois é todo o conteúdo todo o conteúdo que é partilhado pelas pessoas que já atingiram os objetivos que nós queremos atingir e as pessoas também que nós conhecemos lá que vivenciamos estamos perto de pessoas que já conseguiram aquilo que nós desejamos por isso é que eu acho super importante irem aos eventos e além disto tu que ainda não estás na Duterra e que desejas trabalhar num emprego que tu gostas a vida é muito curta para nós não estamos a fazer aquilo que nós não gostamos e também estar com pessoas que não nos sentimos tão em sintonia porque não têm os mesmos objetivos que nós e ao estarmos com pessoas que pensam como nós que têm os mesmos objetivos é muito mais fácil vivenciar a vida porque ganhamos entusiasmo alegria e acho que a base da vida é isso quando nós estamos num trabalho que para a maioria das pessoas trabalham 8 horas 10 12 não vai trazer saúde nenhuma não é muito tempo que nós passamos a não fazer aquilo que nós não gostamos e há a possibilidade de nós vivenciarmos o trabalho dos nossos sonhos há desde que nós façamos o caminho e a Duterra é uma ótima oportunidade para nós fazermos o que nós gostamos se tu gostas de coisas naturais se sentes em sintonia com os óleos essenciais se gostas de ajudar as pessoas se desejas ter a liberdade financeira se desejas fazer o teu próprio ordenado se desejas viver com tempo para estar com a tua família para estar com os teus amigos para fazer aquilo que tu gostas a Duterra é um ótimo caminho e além disto ela tem um produto que vai te ajudar a desenvolver nesse caminho espero que isso vos ajude a crescer no vosso negócio e que vos ajude também a começar o caminho para o trabalho dos vossos sonhos porque é possível meus amigos é possível vocês viverem felizes em algo que vocês gostam e ganharem dinheiro com isso é possível já sabem que se vocês desejam traçar este caminho comigo com a Duterra com a minha equipa com a Alte Natural falem comigo que eu vos mostro como é que vocês podem fazer isso pronto meus amigos assim me despeço com mais este vídeo espero que vos tenha ajudado e até o próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau até o próximo vídeo então já estamos aqui na festa rural de terra e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me Hi We meant to be In the Onde é que estás, Marisol? Prontos, e já estamos de volta a Portugal. Até já! Tchau, tchau!